Quero falar pra você da loja virtual do Mercadão Natural de Moema, o rei dos grãos. Grava esse nome, mercadonatural.com.br. Muitas opções você vai encontrar. A loja mais completa de produtos naturais que você já viu virtual, viu? Tudo o que você precisa em um único lugar, você encontra uma super seleção de produtos naturais com preços baixos, com a comodidade de comprar e receber na sua casa. São mais de 10 mil itens. Não importa onde você está, o Mercadão Natural vai até você. E eles entregam pra todo o Brasil. Acesse mercadonatural.com.br. Todos os produtos a granel e super fresquinho. Araruta, 2,60 a 100 gramas. Tem chá de barbatimão, 2,99 a 100 gramas. Alameda Zambicuara, 1,403 em Moema. 50, 4, 2, 11, 11. Abre de domingo a domingo, das 9 às 21. Inclusive os feriados. Amplo estacionamento. Aceita todos os cartões acima de 100 reais. Você pode pagar em 3 vezes sem juros. Ah, e aceita também... Vale alimentação, quer dizer, gente. É o Mercadão Natural de Moema. Acesse o site mercadonatural.com.br e aproveite.